Música Eu sou a Raissa do canal Raissa Games e hoje a gente está aqui no Toca Life World Para fazer mais um vídeo de historinhas para vocês pessoal Mais um vídeo já vai deixando seu like, cola, se inscrever no canal, ativar as minhas notificações Me seguir lá no Instagram e bora lá para o vídeo Música Meu Deus, o que está acontecendo? Moça, minha esposa está grávida O que? Nossa, meu Deus, olha a cor de vocês, eu não vou atender vocês não, credo Oxi, como assim? Calma amor, eu vou achar um médico Alguém Oi gente, o que está acontecendo? Aquela médica lá, ela não queria atender a gente só por causa da nossa cor Nossa, eu não acredito, ela é assim mesmo, mas eu vou atender vocês, ok? Ó moça, fique calma Um tempo depois Clarice Olha, aqui está o bebê de vocês, viu? Olha como ele é lindo Ele está muito saudável Ai médico, muito obrigada por nos ajudar Eu achei que a gente, que aquela moça não ia nos ajudar Ai ai, ela é assim mesmo, a Clarice Eu não acredito que ela estava fazendo isso Tá, mas olha, seu bebê é muito saudável e é uma menininha muito linda Nossa senhora, muito obrigado Ah, muito obrigado mesmo De nada, gente Ei Clarice, por que você fez aquilo lá com aquele casal? Você está ficando maluca, menina? Ai credo, que nojo atender aqueles lá Só por causa... Ai só por causa da cor de pele deles? Nossa, não tem nada a ver Todos nós somos seres humanos Nossa Ai eu não estou nem aí, mas eu nunca vou atender gente assim Credo, que nojo Nossa, meu Deus Existem pessoas que são assim no mundo hoje Mas tudo bem, né? Eu vou voltar para o meu trabalho Ai amor, a nossa filha é tão linda Sim amor, é linda mesmo Então vamos? É, vamos Vamos para casa Amor, finalmente chegamos aqui em casa, né? Sim amor Ai, a nossa bebê é tão linda Sim, ela é muito linda Ó, eu vou dar uma madeira aqui para ela Deixa eu pôr aqui para esquentar Tá bom, vou lá fazer aqui um pouco do almoço Tá bom Nossa, não tem nada nessa geladeira Gente, eu preciso fazer compras Ai é, mas tá bom Deixa eu fazer alguma coisa aqui Ai é, estou fazendo aqui um macarrãozinho Ai minha filhinha Como você é linda, igual mamãe Ai que fofa Ai meu Deus, acho que eu cozinhei muito o macarrão Deixa eu tirar aqui Já coloquei o molho Ai gente, tem um suco aqui Não sei como vai aparecer suco aqui Hoje eu já sono Hoje eu já coisei aqui Meu pai, agora encheu d'água Mas tudo bem, deixa aí Deixa eu pegar aqui um suco Ah, eu tenho que pôr Tenho que pôr A papinha da nossa filha também Pronto, já peguei ali Já coloquei um suco aqui de laranja Muito bom Ai filha Nossa, você já fez cocô Meu Deus, deixa eu te trocar Ai Meu amorzinho Como você é fofa Se eu conseguir secar Se eu conseguir secar Não tá, né Pronto, deixa eu trocar aqui sua fronda Prontinho Deixa eu guardar aqui as coisas Amor, já tá pronta a comida? Já tá pronto sim Ai que bom Vou deixar nossa filhinha aqui Pra ela comer a papinha Vamos sentar Nossa amor, que comida boa Nossa, tá muito boa Você cozinha muito bem Ai amor, obrigada Nossa, tá boa mesmo Hum, dá uma delícia Gente, pra quem não sabe Essa daqui é a nova série, tá? Só que eu acho que vai ser uma série bem curtinha Porque Ai moço Sodei Não sei porque que eu amo Se eu tô aqui Vai ser uma série bem curtinha Porque eu resolvi fazer assim Essa série aqui É sobre Assim, é uma história, né? Só pra você não pôr Porque você não pode ter preconceito Um com o outro, né? E vocês viram aqui Que eu coloquei a cor dos personagens Bem escura, né? Então Vamos ver aqui o que vai acontecer Nessa série, gente É uma É uma Historinha Sobre preconceito Com as pessoas De cor diferente Ai filha Vamos Tá, então vamos continuar, né? Ai meu amor Vamos assistir um pouquinho Aqui de desenho Com a mamãe Você é tão fofinha A gente virar fogueira ali, né gente? Vamos ficar aqui um pouco Bom, pronto Já lavei aqui a louça Né, agora O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou tomar um banho, né? Deixa eu aqui lavar minhas mãos Eu vou tomar um banho Aí pronto Já troquei de roupa Já tomou banho Acho que eu vou chamar A Letícia Pra gente ir lá no Mercado A gente precisa comprar umas coisinhas Amor Oi Vamos Vai lá se arrumar Tomar um banho Porque a gente acha Vamos lá no mercado Comprar umas coisinhas Que tá precisando Ai tá bom Aqui ó Vai lá trocar A nossa filha Por favor Tá bom Vou trocar aqui E já aproveita De a mamãe pra ela Vou deixar ligada aqui, tá? Tá bom então Ai deixa eu vir tomar Aqui meu banho Bom gente Já tô pronta aqui Então vamos lá No mercado, né? Pronto amor Tô pronta Nossa amor Tá muito bonito Ai obrigada Então vamos desligar Aqui a televisão Né? Ficha desligou Então vamos Ai amor Chegamos Ai vamos aqui Pegar as frutas Ai credo Que socorro Que nojo Deus me liga Oxi Ai tudo bem, né? Vamos pegar aqui Algumas frutas É pode pegar Ai amor Aqui Tá precisando De várias frutas Lá em casa Tá mesmo Tá Eu acho que isso aqui É o suficiente Nossa Olha irmão Olha irmão Olha aquele nenenzinho Ai mãe Você pode ver seu neném? Ai pode sim Hã? O que? Credo meu irmão Você tá ficando doido De ficar conversando Com essas pessoas Negra Deus me livre Nossa moça A gente não ia fazer nada Com eles Ai credo Que nojo Não irmão Não faz isso Com eles Moça Muito desculpa Pela minha irmã Ai sai de perto deles Vamos embora Desse mercado Deus me livre Moça Olha aqui as compras Tchau Vem embora Nossa amor A gente sempre É tratado assim Né? Então Mas tudo bem Né? Vamos aqui Pegar Pega essa caixinha De donuts Que é muito bom Bom Já tem em casa Né? É Já tem em casa lá Ah Vamos comprar aqui Um suco Que o suco acabou E esse leite aqui Mas vamos comprar Desse outro leite aqui Que eu gosto muito também Tá bom Então Então vamos Mais alguma coisa Eu acho que não Ah então vamos Oi moça Tudo bem? Nossa credo Oi tudo bem Falou alguma coisa da gente? Eu? Não Claro que não Ai credo De novo Ai fica atendendo Essas pessoas E? Que moça Você tá falando de gente? Eu já falei que não Nossa Tá aqui as coisas Olha Obrigada moça Por nada Tchau Nossa amor Eu acho que ela tava Falando mal da gente Ai credo Que nojo Vai até passar um limpeza aqui Esse povo veio aqui Deus me livre Ai amor Eu não sei até quando Eu não sei até quando a gente vai aguentar esse povo falando mal da gente Só por causa da nossa cor Nossa Fico muito triste Ai amor Mas Eu também fico muito triste Mas a gente tem que olhar Mas a gente tem que olhar E tem que Não tem que dar bola Eu sei amor Mas nossa É muito difícil É muito chato ser assim É amor Eu tu sei Você vai fazer Agora Você quer que eu faça a janta? Não Eu posso fazer Tá bom Então Eu vou dar um banho na nossa filha Nossa Eu não sei até quando A gente vai ter que aturar isso Todos os dias A gente vai pra algum lugar A gente é tratado desse jeito Eu já tô até começando um pouco a me acostumar Porque toda vez Sempre acontece isso Será que não tem nenhuma pessoa que não tem Que não tem preconceito com a gente? Ai eu acho que não Bom Deixa eu dar aqui Banho aqui nela Nossa Eu não acredito Que as pessoas Viveram isso comigo E com a Letícia De novo Ai nesse É a vida né Todo mundo só faz isso Fazer o sino Deixa eu fazer aqui um negócio Pra gente comer Prontinho Meu amor Mamãe já te deu o benzinho Vem cá Ai que linda Amor Já tá pronta a comida? Já Eu só tava esperando você Eu só não pus suco Pra nossa filha Como assim amor Você tem que pôr Deixa eu pegar aqui Depois eu tenho que guardar essas copras Tem mesmo Depois eu vou guardar Tá Vamos deixar ela aí Nossa Mas sério Você conseguiu muito bem Ai obrigada Por nada Por nada Hum Uma delícia Ter comigo Deixa eu dar papinha aqui Pra ela Pronto Agora sim né Sim Vamos colocar aqui A pia Você vai lá Lavar Eu lavo Quer dizer Você vai pular Pra dormir Tá bom Já tô enchendo Já tô Já tá até esquentando Numa ladeirinha dela Só vou trocar ela De roupa Roupa não Vou trocar a fralda dela E Vou com ela pra dormir Cá nenenzinha Vamos trocar essa roupinha Né Roupinha não Essa fralda Só vou lavar aqui a louça Pronto Já lavei a louça Ai meu amor Já trocamos Vamos tipo Aqui ó Ai minha filhinha Tão fofa Ó gente Não tinha mais Emotes Pra mim tinha Mas tá bom Ai que fofinha Deixa eu dar um beijinho De boa noite Ai que fofinha Antes tinha gente Antes não Tinha na verdade Deixa eu dar boa Boa noite Meu filho Deixa eu apagar Aqui as luzes Da sala Né E das dela também Que nós já vai dormir Amor vamos dormir também Sim vamos Apagando aí as luzes Né Sim só vamos trocar De roupa É vou trocar aqui Eu também Então pronto Amor já trocamos De roupa Vamos apagar aqui A luz do meu quarto E vamos dormir Né Sim vamos Mas Então pessoal Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações Me siga lá no Instagram E tchau pessoal Beijinhos Tchau gente Beijos Tchau 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 Tchau